5 segundos! 5 segundos! Resurgência! Sobreviva para o seu time poder se mobilizar. Elimine algo para trazer eles mais rápido. Defina um ponto de descida para o seu esquadrão, soldado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai pegar eles. Remobilizando. Vai se vingar. Boa baita. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Atenção outra. A FBSA identificou a atividade de um super não sancionado na área. Se prepara. Você vai voltar para o lado. Marcando o inimigo. Alva batido. Marcando o resto dele. Ultra 1. Estamos rastreando. O rebelde perto daqui. Ataque com cautela. Ultra. Nada de atividade de super não sancionados no momento. munição de alto calibre aqui. A hora da vingança, você vai remobilizar Tô vendo o minivície, munição de vários calibre aqui Tem neblina chegando na área, vai afetar a visibilidade Anche o inimigo na área Por um fio de cabelo O contrato falhou, o tempo acabou Tem caixa de armamento chegando Se prepara para remobilizar A inteligência diz que tem uma atividade de um super não sancionado na área Marquei os outros operadores que estão fazendo, vai sair aí Olha onde você tá atirando Boa baixa, marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Ultra 1, a FBSA está rastreando um super rebelde perto daí Você vai precisar de um fogo pesado para dar cabo dele Ultras, atenção, operador aprimorado por V na área Ataquem com cautela Salvo, batismo, marcando o resto dele Anche o inimigo ativo Ultras, nenhuma atividade de supers no momento Marquei os outros operadores desse esquadrão, vai pegar eles Tô liberando munição Tem reforços chegando na área Barredura de ocupação Barredura inimiga ativa Se abaixa ou usa água para se esconder Ultra 1 tem um super ativo perto daí Preparar para o confronto Inimigo descendo na AO Inimigos detectados Locais marcados Porra, sério? Atira no... Ultra 1, estamos rastreando um operador aprimorado por V aí perto Atenção Ultra 1, estamos rastreando um super rebelde perto daí Ataque com cautela Ultra 1, não estamos vendo super rebelde na área Agora tudo limpo Mandando granada de concussão Ultras, super abatido A FBS-A vai adorar Arma corpo a corpo aqui Boa, marcando o resto do esquadrão no mapa Boa caixada Salvo abatido Marcando o resto deles Anti-inimigo no ar O tempo vai fechar na área A visibilidade vai ficar ruim Vai para a zona segura agora Vai para a zona segura agora Inimigos detectados De olho no céu Achei um ataque de morteiro aqui Tem uma melhoria de campo aqui Ultra 1, a FBS-A está rastreando um super rebelde perto daí Você vai precisar Você vai precisar Usa o mapa tático para achar o resto dele Solicitando fogo Alto marcado O contato de morteiro está a caminho Ultra 1, operadores aprimorados por ver Não estão mais dados Bunch inimigo na área Baixa confirmada Já achei o resto deles Marquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar eles Boa caçada Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Vante inimigo no ar Liquidação ativa Os preços da estação de compra foram reduzidos Vante inimigos 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 Resurgência quase acabando, faz valer a pena Tem reforços chegando na área A liquidação acabou, ajustando os preços Vante inimigo ativo Vante inimigo na área Soldado inimigo chegando Alvo abatido, marcando o braço B Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo Inimigo eliminado, usa o mapa tático para achar o resto deles Baixa confirmada, já achei o resto deles Vante inimigo no ar Marquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar eles Inimigo eliminado, usa o mapa tático para achar o resto deles Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo Inimigo descendo na A.O. Outra um tem um super ativo perto daí Preparar para o confronto Tração de boa por aqui Me acertaram Se aproximando Entendido, Longfall 3-1 se aproximando Saque a caminho Vai pra zona segura Nenhum acerto, tenta de novo Longfall 3-5, continuem assim Aguenta aí, o arco está contigo Vante inimigo no ar Uma fuga está ocorrendo Restaque de morteiro hostil na área Restaque de morteiro Atenção ultra A FBSA é um super não sancionado na área Me acertaram Aula fuga ativa Que fácil, nenhum aceso Você está perdendo o terreno Respeira, se aguenta É melhor ir pra zona segura agora Ela ainda está muito longe Ultra, a inteligência diz que tem uma atividade De um super não sancionado na área Não e não estamos vendo O super recado na área Agora acertou Tinha 25 restantes Eles caíram em cima Mas a gente vai acertar as contas Música 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 Legenda por Sônia Ruberti